Aos 23 anos, a estudante Carolina Couto está quase se formando em agronomia pela Universidade de Brasília. Mas chegar até aqui não foi nada fácil. Já no primeiro semestre, ela foi reprovada em duas disciplinas. No total foram cinco, em matérias diferentes, por dificuldades na área de exatas. Eu busquei ajuda de monitores, de professores particulares e diminuí a carga horária de matérias obrigatórias. Ao invés de sete disciplinas, eu comecei a pegar cinco, quatro disciplinas. Carolina recorreu a essas alternativas também por medo de ser desligada da universidade. Então bate aquele medo, além de que quando você sai, você reprova, você sai do fluxo de matérias. Então você vai para outra turma que não é, às vezes, da disciplina, com outros alunos de outros cursos. Você acaba se afastando dos alunos do mesmo curso. Então você se desmotiva. E sim, eu fiquei com medo de não conseguir novamente passar, reprovar de novo e entrar em condição. Pelas regras da UNB, o aluno pode ser desligado se tiver três reprovações na mesma disciplina ou jubilado se ultrapassar o tempo máximo de permanência na instituição, que costuma ser quase o dobro da quantidade de semestres do curso. Segundo a decana de ensino de graduação da Universidade, Cláudia Garcia, só no primeiro semestre deste ano, 213 estudantes foram desligados e 27 jubilados. O importante é a gente pensar que esse aluno, principalmente na Universidade Pública, ele é custoado pela sociedade. Então é um custo para a Universidade manter um aluno. Um aluno, cada aluno tem um curso por estudante na Universidade. Então quando a gente não forma o aluno, o que acontece? A gente, isso impacta de uma forma negativa na própria avaliação do curso, na própria avaliação da Universidade, em termos de índice de avaliação acadêmico junto ao MEC. Então é importante para a Universidade, o ideal é que normalmente o aluno que entra num vestibular num determinado momento, no máximo em cinco anos ele deva sair. Na Universidade Federal de Uberlândia, o caso de um aluno chamou a atenção. Ele foi reprovado cinco vezes na mesma disciplina e teve a matrícula no curso de ciências da computação cancelada. Inconformado, procurou a justiça. Alegou que o jubilamento fere um direito fundamental previsto na Constituição, mas não teve jeito. Já em primeira instância, o pedido de retorno à instituição foi negado. O aluno recorreu ao TRF da primeira região. Mas a sexta turma entendeu que a universidade tem todo o direito de desligar um estudante por mau rendimento e rejeitou os argumentos dele. O advogado Henrique de Melo Franco esclarece que as universidades têm autonomia para definir suas próprias regras. Não existe nenhuma lei federal específica a respeito de desligamentos do tipo. Portanto, aplica-se a autonomia universitária desde que haja um mínimo de razoabilidade, que é aquilo que se espera de todo o ato administrativo, não sejam normas duras demais, que falem num desligamento mediante uma única reprovação. Desde que haja duas, três, um número razoável, aí sim, perfeitamente, as instituições têm autonomia. Carolina Couto acha que as regras para jubilamento e desligamento costumam ser justas, pois, de fato, há alunos que não levam os estudos a sério. É porque a gente tem que olhar para os dois lados, né? Existem, sim, os alunos que têm muita dificuldade, como eu, têm em algumas disciplinas de exatas, por exemplo. Só que a universidade, ela te oferece vários recursos. Tem a monitoria, tem a possibilidade de você conversar com os professores, de você mostrar interesse, você tem dificuldade. E tem os alunos que não levam a matéria a sério, a universidade a sério. As regras de jubilamento, elas existem para manter a excelência acadêmica, o incentivo aos estudos e, no caso das instituições públicas, para zelar pelos bens públicos, pelos recursos públicos. Porque aquele aluno que está ocupando uma vaga, está ocupando um lugar importante, muito disputado. No momento que ele não prestigia essa vaga, então ele há de abrir espaço para outro alguém.